Aê Gumix, aê! Hoje eu tô em busca dos três votos, tá ligado? A vida tá na lama, vida rasa, no lixo, mas rodeado das puta que cobra mil, tá ligado, e garata, jogadão? E toda vez que eu posso, a bandida vai psiu O foda que ela é do job pra transar lá pede mil Vou te levar pra dar um jet, beber no nosso quintal E garata, cê se diverte e toma surra de pau É o quintal da filé, várias garrafas na casa O som cozido é André, faz as puta roça na vara Mais de vinte, já diz que os traseitão nós de sábado Joga duas na garupa, nós também toca na água Mas mudando de assunto, vamos logo pra orgia A gata já tá presente, mas tem ponto na cartola A Júlia já tá soltinha, a Bruna é mais pra frente Mas eu gosto da Larissa que me chupa toda hora A casa tá babagunça, todos os quartos ocupados O enzo tá com a loininha, transarina pra caralho O neguinho tá com duas, lá na varanda do quarto A pousane nem se fala, é a 01 do estado A Duda tá em Paris, mas ela ama São Paulo O Bessa cabe atriz, gravando ela de quatro O Bessa cabe atriz, gravando ela de quatro Lá no grupo dos maimais, vi várias desse redução O bond da chapa vem e come puta pra caralho Aê, 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 aê O cara tá coisicionou de puta, hein E só puta boa, caralho A 01 da Leste, as mina é As mina é vida rasa com o Bix, aê Aqui tá a Ana, a Adriana, a Esté, tá ligado? A Angelotti, a Milena, a Melissa A Isabelle, cuzão A Isabelle não tá, viada, ela tem um boquete aqui Faz um boquete pro chefinho Depois pro neguinho do corte Baixo pro André um pouco e depois senta pro bigode Ela quer travar o chip e perecer, me dê foda Agora fala seu pix que hoje você se foge Ela é puta macota, esse dia aumentou o peso E já tá na revoada e tá pouco se fudendo Ela é profissional, tem que ver ela louquendo Fudendo, fudendo, fudendo Não é macha, uma, macha, duas, macha, três Mas não esqueça o bocadão que a Julia fez Não, não Não é macha, uma, macha, duas, macha, três Mas não esqueça o bocadão que a Julia fez Não, não Fica água, tem puta de ice, latinha e roupa jogada na sala Acorda que eu tenho louca na cama dessa madrugada que eu botei na chapa Então joga pocanha na brasa Então joga jet-te na água E tanto mulher na goma, a mansão tá interditada Pera aí parceiro Aí preta Vai E te esprecolou de novo e já confirmou a live Bebê pode mostrar o corpo que eu vou subir seu balde A Letícia é experiente, sabe muito o que faz Ela ama dar de quatro com as duas mãos pra trás A Thaís é experiente, a Bruna chupa demais Ela ama dar de quatro com as duas mãos pra trás Aê Gumbix, aê Hoje nós tá com as puta coma 01 da Leste, tá ligado? As mina aqui, não tem vergonha nenhuma na cara Aê Gumbix, aê Hoje eu tô em busca dos três pontos, tá ligado? A vida tá na lama Vida rasa no lixo Mas rodeado das puta que cobra mil, tá ligado? E garata, jogadão